O negócio aqui Caramba, cara Tá liso aqui, cara Cara, muito estranho aquele fogo lá, cara No primeiro vídeo que a gente fez aqui Estranho aquele fogo, né, Alex? Não sei de onde é que é Salve Essa casa tem entrada por tudo, né? Essa casa é um labirinto Meu, cara, tem entrada Todos os cantos Lá Tem alguém aí? Salve Cara, não pedimos licença, Alex? Meu Deus, cara Permissão pra nós entrar aqui dentro dessa casa? Vamos pedir agora Peço licença pra entrar no local Desculpa a nossa... Desculpa o atrevimento Foi... Você que nem sabe mesmo Como tinha tanto vidro assim, cara? Eu não lembro desse vidro tudo aí Tinha, né? Faz tempo, né? Faz muito tempo que eu venho aqui Vai subir... Aê... Vai subir... Vai subir... Meu, fechou o mato aqui, Alex? Fechou? E aqui, aqui, descendo essa escada aqui, ó Ah, e aí é pior É? Tem que passar aqui mesmo Tomara que não tenha aquelas lagartas Agora é época Não tem lagartas como uma aranha aí, né? Aham A natureza toma conta rápido, né? Toma conta, cara Aqui parece que é uma guarita, né? Olha ali Ah, saímos na piscina Parece, né? Não, mas essa guarita vai estar... Pois é Não, isso aqui é alguma coisa, eu acho, para alteração, alguma coisa É, né? É, não é para ver aqui não Cuidar aqui, tá? Cuidar com a piscina Cara, tem que cuidar bem Olha ali, olha Olha ali, Alex Uma rã ali, ó Em cima da tábua, ó Ah, uma rã ali, né? Ali, ó Nossa, que lugar Cara, vamos passar rápido aqui Eu tô aqui empurrado no vídeo Eu tô meio com respeito Tá louco? O que é que tem naquelas partes lá, ó? A casa lá, não lembra? Lá em cima é tipo uma área de festa, assim Ali embaixo, ali Aham? É uma matagueira para ir lá É, né? Uhum Isso aqui, quando chove, não tem quem sobe Isso aqui Agora tá... Mas essa escada aí, eu não confio muito Mas é que a rampa Tá toda a foda A bota tá escorrendo ali Ah, cara, fui aqui, ó Que eu fui empurrado, cara É, foi aí que tu foi empurrado Foi aqui? Aham Não, 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 não Bem-vindos, pessoal A mais um vídeo Estou aqui, pessoal Na lenda da criatura diabólica aqui É, o mesmo lugar aí da lenda Do milionário fantasma Estamos aqui, eu e o Alex Cara, já gravamos aqui, pessoal Já, cara, já aconteceu aí Coisa estranha Na última vez que a gente gravou aqui Não vimos a criatura Mas ela tirou fogo Em alguma coisa Tá? Ela gosta do fogo Essa criatura É, cara, algo bizarro mesmo É um ser muito diabólico E muito perigoso Estamos arriscando nossas vidas Estando aqui, tá, pessoal? Então, a única coisa que a gente pede aí É que você deixe o like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tá? Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreve aí No canal do Alex aí Que vai estar na descrição Desse vídeo Pessoal E é isso aí Bora para mais uma investigação Paranormal Vamos lá, então, Alex Salve Os caras escreveram meia, meia, meia Olha, Alex, ó Ambro da besta ali, ó Caramba, cara Esses bichos aí Esses caras que fazem isso São loucos, né, cara? Será? É uma cobertura Não, é uma cobertura A câmera é um pouquinho Que silêncio, né, Alex? É até perigoso Eu tenho que crescer Porque eu já passei muito Só um pouco quente Meu Deus, cara É muito perigoso O que veio por aqui, né? Eu não sei como levar Esses espelhos aqui Mas é difícil levar, né? Será? Ixi Tá colado, né? Tá colado, mas E vamos ver? Ó É lá que acontecem as coisas, cara Vai, só vê Não tem ninguém lá em cima Cara, temos que cuidar Porque essa criatura Latia fogo, né? Ela joga fogo na gente Lembra que tu já foi quase queimado Aqui, né? Ó, com certeza Essa rua foi em cima de mim, pô? Sim Sim Pedindo pra você apertar no local, né, não, né? Ah, já Pedimos lá embaixo Pedimos? Pedimos lá embaixo Tem alguém aí? Não tem ninguém lá em cima Não tem ninguém lá em cima Cara, isso... Cara, isso... Não tem ninguém lá em cima Não tem ninguém lá em cima Não tem ninguém lá em cima Sai daí, sai daí, sai daí Meu Deus do céu, caralho 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 Cara, isso... Pô, está aqui do meio Pô, do de um lado, cara Meu Deus do céu, cara Sai de perto, sai de perto Fica de olho, fica de olho Meu Deus, cara, tem que cuidar com essa criatura, Alex Vou botar a cabeça do meu caras de mãos, cara Dá mão disso, cara Ai, Jesus, nossa Tá tentando tacar fogo, cara, o mais próximo de a gente tá andando Cara, não tem nada ali pra pegar fogo, Alex Olha só, o fogo brota do chão, ó Tá vendo, Alex? Ai, não vou ficar pertinho, não, cara Não vou ficar perto porque... Meu Deus, cara Não, não para mais o fogo, olha lá Não, olha só, cara Olha ali, cara Essa criatura aí, cara, é o próprio demônio aqui É o próprio demônio, cara Olha que fogo forte, Alex Meu Deus Cara, puxa o K2, Alex Ah, verdade, cara Vamos ver como tá o K2, cara Meu Deus Deixa eu trocar aqui, ó A câmera de câmera Deixa eu trocar a lanterna aqui Criatura diabólica, foi você que atirou o fogo aqui? Meu Deus, cara Foi ela Tá estourando, estourando A gente corre perigo aqui? Se corremos perigo Estamos quase morrendo queimado, cara Olha o perigo, cara O fogo não acaba mais, Alex, ó Olha lá Você tá tentando tirar nossas vidas, isso? Se aproxima do equipamento É isso? Vai, dá um sinal pra nós Se você quer tentar tirar nossas vidas Olha ali o carregado Olha ali, cara Quer matar nós, cara Ele quer matar, não adianta Olha ali Olha só Caramba, Alex Cara do céu Olha só Assustador, né, cara? Olha aí Mas não adianta Deus tá com a gente Não vai conseguir Não vai Cara, sai aí Vamos pra lá, né? Vamos pra lá Deixa esse fogo aí Deixa esse fogo ali Toma cuidado, tá? Sim, cara Aqui, né, Alex Também pegou fogo uma vez, né? Uma vez A gente viu ela lá O fogo É, eu tava indo E veio fogo na minha direção Aqui, ó Sim Quase Eu achei que caiu, cara Caramba, cara Aqui parece um quarto de Ah, um quarto de uma Um pintado de branco Olha o que é isso Símbolo, ó Olha lá Sim, sim Fizeram símbolos aqui, né? Fizeram símbolos mais pintados Ah, um tampado, tá vendo? Aham Um tampado, né, cara Isso aqui parece um quarto de seita Algo assim Que parece que Meu Deus, um peritão Um monte de frases aí, né? Cara, sensação muito estranha aqui, Alex Meu Deus Sensação que eu tô sendo observado O tempo inteiro, cara Né? Meu Deus do céu, cara Alex? Alex? O que é isso? Não sei, cara Mas não foi esse Vamos lá ver se o fogo apagou A gente vai pro outro lado daí O meu vídeo tá pausado, cara Sério? Agora ligou Meu, foi... Desde quando eu vim de lá tava pausado, cara Aham Agora sim, ali Um minuto e pouco ainda Mas é onde que ligou, será? Não sei, cara Eu acho que desde quando eu fiz a intro Será, Alex? Aham Não, senão ele ia apagar o celular O celular apaga se não estiver filmando O que? Tava pausado? Estranho, cara Ei, o vídeo tava pausado Ei, estranho, cara Sério, cara? O cara tá pegando fogo ainda Eu envio pra ti É, pessoal O seguinte, tá? Faz um tempo que eu estou gravando aqui E algo bizarro aconteceu Tá? O vídeo pausou do nada Cara, não sei como foi essa criatura que... Pode ser Energia maligna, cara, isso aqui Vamos ver depois Vamos ver depois Vai que aparece alguma coisa a mais Como a gente tava junto Aí tu pega do meu vídeo Vou pegar do teu vídeo Olha ali, pessoal Sim Não sei se foi gravado anteriormente Só vou ver Na edição Olha só Pegou fogo aqui, ó Ele tá pegando ainda, Alex, ó Olha só Pegou fogo aqui, ó Eu vou pegar a parte Do vídeo do Adrian E vou incluir aqui Pra vocês darem uma olhada Beleza? Olha, caindo ali tudo Não pode comprar felicidade Mas pode comprar sorvete Que é a mesma coisa É não Não gosto muito Sim A parte de criança aqui Aham Aí eu coloco o inteiro aí, ó Aham Ixi, só Caramba, cara Criatura diabólica? Criatura diabólica? A gente viu ela aqui também já, Alex Aqui, ó Aqui, ó Apareceu assim aqui, ó Mas tava lá Mas tava lá, ó Isso Você vai aparecer pra nós hoje, criatura diabólica? Vai aparecer pra nós hoje? Olha, Alex As trepadeiras entrando dentro de casa Tá Tá A turista tá tomando conta de nunca Aham Tá louco Tá um silêncio, mano É muito estranho esse silêncio aqui, né? Silêncio, cara Não tá muito certo isso não, tá? Não tá Eu escutei, cara Escutei 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 O que que eu fui? Que você era, Alex? Não existiu, cara Hã? Eu falei, eu falei Eu falei que tava em silêncio Eu falei Errei Você vai pular daqui lá? Não Você vai pular daqui lá? Consigo Eu também, mas pra não arriscar eu não vou pôr Não, não, também não Porque escorrega ali, ó O queima do cara Não precisa, né? Não precisa Vamos descer, Alex? Isso aqui pegou fogo, né? Isso aqui pegou fogo? Legal, acho que tá com fogo lá dentro Tem Tá claro, né? Aham Vou descer, cara Vamos encerrar? Nossa Acho que eu vou encerrar aqui mesmo É Olha só, cara Sim Aí, ó Tem fogo aqui ainda, pessoal Pessoal, vou tá encerrando o vídeo, tá? Porque eu não me sinto bem aqui A gente se encontra aí no próximo vídeo, tá, pessoal? Se inscreve no canal se você ficou até o final aí, tá bom? Deixa o seu like e seu comentário, valeu? E aí E aí E aí E aí Obrigado.